Para doar sangue você precisa estar com a saúde em dia. Alguns critérios são necessários para selecionar os doadores. São vários os impedimentos, então a pessoa tem que estar realmente saudável, se estiver tomando medicamentos, depende, então a pessoa tem que estar em condições saudáveis e tenha seguido os critérios que nós pedimos, como bebida alcoólica, não ingerir nas últimas 12 horas, ter dormido pelo menos 6 horas, vir alimentado, então tudo isso facilita para que a pessoa que venha seja apta a fazer uma doação. Por isso as pessoas interessadas em doar sangue passam por uma análise rigorosa antes de chegar nesta sala. Aqui são retirados cerca de 450 mililitros de sangue do doador. O processo leva em torno de 45 minutos. Ricardo é doador há 10 anos. É um meio de ajudar o próximo, sempre pensando no futuro. Quem sabe pode ser minha família, alguém da minha família que possa estar precisando também. E também faz um bem para nós mesmos, ser doador de sangue. Eu acho que todo mundo deveria abraçar essa causa. E após a captação do sangue, o doador recebe um lanche especial. Ao doar sangue a pessoa está perdendo naquele momento uma pequena quantidade de líquido do seu organismo. Então é bem importante que ela se alimente, que é oferecido no momento uma nutrição para que ela possa estar recebendo todos os nutrientes possíveis, para ela estar recuperando esse líquido novamente para o seu corpo com mais rapidez. Se você ainda tem dúvidas, pense nas vidas que você pode salvar. A importância é muito grande, muito valiosa para quem recebe, principalmente. Porque com uma simples doação a pessoa pode salvar realmente uma vida. Muitas pessoas não sabem dessa importância. Então é isso que a gente quer passar com os nossos projetos educacionais mesmo. Quanto a doação é importante e salva a vida no momento que a pessoa realmente, o paciente está precisando do sangue e seus hemocomponentes. Então é isso que a gente que está fazendo. O que você pode começar? Se você pode fazer?